Música É emocionante voltar, depois de todo esse tempo. E até o fato de quatro anos antes, o Brasil ter perdido a final para a França, isso gerou uma pressão muito maior nos jogadores, principalmente nos jogadores que estiveram naquele jogo. Nenhum deles queria passar pela mesma situação novamente. A partir daqui, muita coisa mudou, tomou um novo rumo. Música Para nós, ter o Ronaldo dentro da competição, jogar ela toda da forma como ele jogou, foi gratificante em todos os aspectos. Meu Deus, que corte de cabelo feio. Música Então, por isso que tem o nome de fenômeno. Música 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 Uma conquista como essa, para mim, é voltar um pouco ao passado, né? Voltar um pouco ao passado, lembrar de várias coisas de onde eu passei, de onde eu vivi. De jogar na rua, na escola, com os amigos, com toda dificuldade que eu passei antes de chegar até esse momento. Você faz, para mim, é passar um filme na cabeça, realmente. Você visitar o passado. Música E ali, para mim, foi e ainda continua o maior momento, né? Estar acima de todas as outras conquistas que eu já vivi. Música 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 É como se fosse uma pedra mágica, um mito, né? Que todo mundo fica buscando. Música 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 Obrigado.